Soujorn é a nova heroína negra de Overwatch 2, a 33ª heroína de Overwatch, tem vídeo dela de divulgação Afunda o seu dedo aqui no like, comenta esse vídeo, eu quero saber como é que tá o feedback de vocês aqui pro meu trabalho Eu quero que vocês comentem, digam se estão gostando dos vídeos, se não estão gostando, o que vocês realmente acham a respeito Vamos ver aqui o vídeo de divulgação da nova heroína de Overwatch 2 Muito legal Se só isso fosse tão fácil Depois disso, heróis não são nascidos, eles são feitos Ataca comigo Não é na minha conta Eu não posso ser sentado 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 Canadá hospitalidade Não! Enemí força está chegando Eu estou chegando Eu estou chegando Soujorn, engajando Comeando por Disrupta Desculpa Muito legal, nova heroína de Overwatch, vou contar alguns detalhes dela Ela que é uma heroína que lidera A 33ª heroína do elenco oferece uma jogabilidade de média distância E um conjunto de habilidades cheio de mobilidade e artilharia Vocês viram, ela pula, ela salta, utiliza braço mecânico Ela faz de tudo a Sojourn O designer de heróis sênior, o Josh No, está à frente do desenvolvimento da jogabilidade dela E a designer de narrativa Miranda Moyer escreveu várias partes da fala da Sojourn Eles vieram falar um pouquinho a respeito dessa nova heroína e do estilo de jogo dela Ela tem primeiro um canhão elétrico O disparo primário do canhão elétrico é um projeto rápido que gera energia ao atingir o alvo A energia que a Sojourn gera no disparo primário carrega o secundário Que é um tiro de impacto que consome a energia armazenada A Sojourn começou com o canhão elétrico Lembra o designer No Queríamos fazer uma heroína de média distância com foco em precisão Mas que fosse divertida para os jogadores em todos os níveis de habilidade Pode ser difícil jogar com a Sojourn Quanto melhor a mira, mais eficiente será o canhão elétrico Então o teto da habilidade é bem alto dependendo do disparo secundário do canhão elétrico O estilo de jogo dela se destaca pela sua personalidade A Sojourn é aquela tipo de pessoa detalhista e meticulosa E por isso mesmo se reflete nas habilidades dela segundo os desenvolvedores Que exigem muita precisão Ela é uma estrategista e com certeza segue a filosofia de medir duas vezes E cortar uma vez só, diz a designer Moyer Ela tem um disparo disruptivo também Que é uma habilidade diária de efeito que prende os inimigos e consome a vida deles A Sojourn pode usar para melhorar a eficiência do canhão elétrico Os protótipos iniciais dessa habilidade causavam muito dano a barreiras Mas no fim, o time de Overwatch optou por transformá-la em um complemento do disparo secundário O disparo disruptivo evoluiu de um destruidor de barreiras para um desacelerador de inimigos Que facilita o disparo secundário É melhor ficar de olho na Sojourn Se ficar preso no disparo disruptivo, provavelmente ela está mirando em você E as habilidades cibernéticas ajudam a eliminar essas variáveis, disse a designer Moyer A lentidão no disparo disruptivo permite que ela atire com mais precisão Reduzindo as chances de erro Além disso tudo, de um disparo de área e de um disparo de precisão Ela tem a deslizada elétrica Que oferece muita mobilidade a ela Uma deslizada veloz que pode ser cancelada a qualquer momento com um salto altíssimo Se for usada corretamente, pode ser uma forma rápida de reposicionar a heroína na arena Muito legal essa personagem Tem mais alguns detalhes a respeito da participação dela dentro do game da Activision Blizzard Que é, por exemplo, a habilidade suprema dela que é a sobrecarga Ela recarrega automaticamente a energia do canhão elétrico por um curto período de tempo Permitido que os disparos atravessem os inimigos A sobrecarga é outro exemplo de como mira e habilidade mecânica São recompensadas para o jogador quando ele seleciona a Sojourner Ao ativar a habilidade suprema O disparo secundário do canhão elétrico permite que ela elimine inimigos rapidamente com disparos carregados Queríamos que ela parecesse uma versão de acerto imediato da lâmina do dragão de Genji Genji é muito famoso desde o primeiro Overwatch A gente tem aí praticamente uma sniper que faz esse tipo de coisa Diz um dos designers responsáveis Queríamos que parecesse uma versão de acerto imediato da lâmina do dragão Genji Você tem um curto período de tempo para dar o seu show ou errar absolutamente tudo O time de Overwatch espera que a jogabilidade dela evolua Mas eles já perceberam padrões ao longo dos testes que fizeram Diz o designer Ela provavelmente não vai ser uma flanqueadora Mas é mais fácil para equipes se separarem nas composições de 5 contra 5 Você pode atacar em ângulos mais abertos E aí é que a mobilidade da Sojourner ganha a habilidade É uma personagem para você jogar mais uma vez em campos abertos Muito bacana a galera de Overwatch de olho nessas demandas Eu gosto muito de Overwatch Espero que vocês tenham gostado de conhecer essa personagem A gente está com muitos vídeos aqui de notícias aqui no Drops de Jogos Então peço para vocês enterrem o dedo no like Curtam o vídeo Comentem aqui embaixo E não esqueçam A gente tem um crowdfunding permanente Que é padrim.com.br Barra Drops de Jogos Colaborem lá a partir de 3 reais Meu nome é Pedro Zambarda Sou jornalista Editor deste programa Acompanhe aí todas as novidades Gente, vida longa e próspera Boa noite para todo mundo que está vendo esse programa agora Boa tarde, bom dia para quem está vendo nos outros horários Até mais Tchau, tchau